Olha, tá, hein? Olha, tá, tá, tá. eu vou colocar um pouco de soz, e um cheio, e um cheio, e um cheio, e um cheio, e um cheio e um cheio e um cheio e um cheio, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Os teus são chamados de homens que nos ativerem. Os teus são chamados de homens e os teus são chamados de homens que estão sendo chamados de homens que se transformam. Quando a gente estava fazendo isso no caso, a gente estava a apoiada. Isso era o mesmo que a gente estava falando. Isso é o problema. Esse é o conhecimento. É o conhecimento. Você sabe que se o conhecimento está no mundo. O conhecimento está no mundo. O conhecimento está no mundo. Então, você sabe que é um conhecimento. Você sabe que é um conhecimento. Todas as crianças, eles sabem que o povo queriam ficar dentro do estado. O que é o que é o que é o que é? Então, se você gostar de se tornar a fazer, não é que se tornou a fazer. Então, se você gostar, você gostar de se tornar aquele negócio. Se você gostar, você gostar de se tornar a fazer uma em uma máquina, como você gostar de se tornar a fazer uma máquina, para se tornar a fazer um negócio. A gente não sabe como fazer isso. A gente vai te fazer um pouco mais baixo, mas o que você quer. Mas o que você quer é, você quer e não ter muito cuidado. O que você quer é, você quer dizer que você quer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quando eles falaram, foram deixando os seus pais, mas o povo fazemos eles. Por isso, eles falaram o povo. Então, eles falaram que não fossem assim. Eles falaram que não fossem assim. Então, o fato de se eu chegar à um grande escudo, eu acho que você pode dar uma espécie de vida. Se você colocar uma espécie de vida em uma espécie de vida. Agora, no nosso livro é que é um livro que faz um livro. Nosso livro é que no nosso livro é no livro. Seus os tempos estão mecanismos. Seus os tempos estão mecanismos. No momento, o que eu fiz, o que eu fiz, não tenho certeza de que tenho certeza de que tem um trabalho. Eles estão mecanismos, mas não tem esse tipo. Eles não estão sendo um problema, mas não estão a estar. Eles não estão se preocupando. Então, eles não estão se preocupando. Não estão se preocupando com os outros. Mas isso está funcionando. Se o que não está, não está funcionando, Depois de ver que a gente faz um problema, ele não podeسمir o problema. Se conversar com a gente, a gente não pode ajudar, mas a gente não pode imaginar que a gente não tinha. Há uma grande, uma grande ou grande, E não sei se que ele conhece. O que eu não sei? Eu tenho que ver o que é isso. Eu tenho que ver o que é que é isso. Nessa forma, nas almas, não tem. E as outras pessoas, também, não tem que ser capazes de te ajudar. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Isso é muito importante. Isso é muito importante. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. Quando eles acharam, eles se acharam que você não tinha que fazer isso. Se consegue fazer isso, vamos lá. Mas quando eu faço a bolsa que eu fiz, eu não posso fazer isso, mas elas falam. A gente tem que fazer isso. O que é o que é o que é? E assim, a gente quer ir a quem? Não fará mais. É isso aí é meu Senhor. É muito bom, pois é assim, não é, ninguém, quem faz de gr толça, quem faz de grá, quem faz de grá e quem faz de grá, quem faz de grá e quem faz de grá. Nesse enquanto, a gente quer, quem faz de grá, quem faz de grá. Ele não faz de grá. Por isso, ele não faz o grá. E o dia ainda não faz de grá. Quem faz de grá. Se inscreva no canal e ative o sininho. Não estão nos marcando. Então a gente é que o bairro do tempo diz que a gente faz, no outro ouvido porque ninguém quer ver o seu negócio não é possível, não existe o seu negócio, não existe o seu seu negócio, que não tem nada, o seu negócio não se derrubar o seu negócio. A gente merece o seu negócio não. E o seu negócio nem é que o seu negócio não é possível. Então, vamos lá, vamos lá.